Oi pessoal, tudo bem? Tem dois assuntos que eu quero trazer aqui mais frequentemente para o canal. Um deles é sobrancelha dermapigmentada, porque tem gente que nunca entende que quem tem uma sobrancelha dermapigmentada tem uma sobrancelha completamente diferente de qualquer outra pessoa. E também quero falar mais sobre maquiagem, especificamente sobre a minha pele seca. O que eu começar a trazer aqui para o canal em relação à maquiagem não é o que você é obrigado a fazer. Também não vou estar querendo dizer que a sua maquiagem está errada, que você não sabe fazer. Não é isso, eu só quero compartilhar coisas que eu tenho feito na minha pele seca e que tem feito total diferença nela e tem deixado um acabamento muito melhor. Ter pele seca é maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. É ótimo porque quase não aparece espinha, dificilmente vem uma espinha. No meu caso, vem espinha quando eu estou extremamente nervosa, ou quando eu estou em um período pós-mesturação, ou quando eu estou ansiosa para alguma coisa. E quando vem espinha, é espinha interna, aquela que nasce para dentro e que dói tudo. Cravo aparece um a cada seis meses, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas, para o lado de quem gosta muito de maquiagem, é terrível. A tendência de uma pele seca é envelhecer mais rápido e, consequentemente, quando ela envelhece mais rápido, ela cria rugas mais rápido. Mas não é uma ruga de velhice, é uma ruga de secura. Imagina um barro seco, como é que ele fica? Ele fica todo rachado, assim também é a pele seca. E é nesse aspecto que eu sofro muito, porque não é qualquer tipo de base que eu posso usar. Aqui no mercado brasileiro, a gente encontra muito produtinho para a pele oleosa, aquele rebocão pesadão, que é uma maçaroca em cima da pele. E para a pele seca, infelizmente, isso não é aceitável. Quem tem a pele seca, tem sempre que pesquisar em vários lugares, bases compatíveis com a sua pele. E esse é o lado chato, porque você tem que gastar dinheiro com o produto. Mas eu tenho feito alguns procedimentos que têm feito, assim, diferença total na minha pele. E são coisas que eu descobri... Descobri assim não, né? Que eu comecei a fazer recentemente e eu já vejo muita diferença do aspecto da minha pele, na textura da minha pele. Tá tudo muito diferente. A primeira coisa que eu senti muita diferença foi no método da depilação. Depois eu falo mais sobre isso. O segundo é o cuidado noturno. O terceiro é o cuidado diurno. E o quarto é o cuidado antes da maquiagem. Então eu vou começar aqui a me maquiar. E eu vou contando passo a passo do que eu estou fazendo, dos produtos que eu estou usando. E é isso. A primeira coisa que eu faço na maquiagem é a minha sobrancelha. Então antes de fazer qualquer limpeza na pele para receber a base, as coisas, eu aplico um pouquinho de óleo de coco por toda a minha pele. Antes de começar a maquiagem. Não precisa ser muita coisa, porque é o suficiente para a pele absorver. Enquanto eu faço a minha sobrancelha, porque depois eu vou retirar esse óleo. Porque por mais que minha pele seja bem seca, ela não aceita muito bem muita oleosidade de outros produtos. Ela aceita a oleosidade que é produzida pela própria pele. Não qualquer outro produto que venha forçar uma oleosidade nela. Eu vou fazer minha sobrancelha agora. Enquanto isso, o óleo de coco vai estar hidratando a minha pele, vai estar nutrindo a minha pele. E depois eu volto para mostrar para vocês como eu dou continuidade a essa maquiagem. Pronto, dei um jeitinho aqui na sobrancelha. Não sei se está boa. Não sei como é que está, mas é o jeito que vai ficar. Agora eu vou remover esse óleo de coco com um tônico facial. O tônico que eu uso sempre é o da Rinode. Ele é da linha Routine. Routine. E eu não gosto de tirar com algodão. Eu gosto de tirar com uma toalha que está sempre aqui perto de mim. Onde eu limpo os meus pincéis, sabe? Tiro o excesso de pincel. Então eu jogo aqui na toalha, na pontinha da toalha. E eu vou retirando agora todo esse óleo de coco que eu passei anteriormente. Agora é só esperar essa pele secar um pouquinho, porque ela está bem úmida, né? Vamos esperar um pouquinho, fazer um pouquinho de vento. Agora que minha pele está toda sequinha, eu vou aplicar o Be Young Booster. Isso aqui tem feito muita diferença na minha pele. Ele funciona como se fosse uma massa corrida. Imagina que a sua parede está rachada. Você vai lá com uma massa corrida, joga na sua pele e na hora que você pinta, no caso a base, ela não acumula, ela não craquela, fica uma pele linda. E eu uso em partes específicas do meu rosto, que eu sei que tem a tendência em criar mais vincos, em criar mais ruguinhas, linha de expressão. Não gosto de passar no rosto todo, porque a base que eu uso não é muito compatível com o Be Young. Então eu aplico aqui sempre no bigode chinês e também aplico aqui um pouquinho na testa. E essas são as únicas áreas que eu aplico no meu rosto. E eu venho com o dedo assim, ó, e dou uma espalhadinha. Procuro não deixar uma camada grossa, porque quando acumula a camada, a base fica manchadinha. E aí eu fico uns 5 minutos até essa pele secar, sem fazer movimento nenhum, pra ele secar bem firmezinho, bem esticadinho. Pronto, minha pele já está bem sequinha, dá pra sentir bem que tem alguma coisa diferente na pele. E agora eu vou começar a preparar a minha base. E eu estou usando duas cores da Cover Mais, da Dezel. Essa aqui é a médio 1 e essa aqui é a escuro 1. E eu tô usando sempre essa misturinha pra chegar ao tom mais parecido com o tom da minha pele bronzeada. Então, ao certo, eu nunca sei o que usar, eu só vou misturando, olhando assim, e aí eu tenho uma noção da cor da minha pele. Às vezes fica mais claro, às vezes fica mais escuro, mas a gente conserta com o contorno. E pra aplicar essa base, eu pego um pincelzinho mesmo de corretivo, e eu vou pegando de pouquinho em pouquinho, eu vou depositando assim, ó, no rosto. Principalmente aqui, ó, na curvinha do nariz, eu vou pressionando a base. E aí pra espalhar toda essa base aqui, eu pego uma esponjinha que já tá toda sujinha. E ela tá bem umedecida, eu vou dando batidinhas na pele pra pressionar essa base contra a pele. Mas também não deixar uma camada muito grossa, porque a esponjinha pega um pouco de produto, né? Deixa o suficiente. Alguém não espalhou a base direito. Ai, 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 ai. Descer um pouquinho no pescoço também pra dar uniformidade. E ainda sobrou aqui um pouquinho na plaquinha, e eu vou voltar mais uma vez e aplicar mais uma camada. E volto mais uma vez com a esponjinha. E a segunda camada eu vou espalhando logo aqui onde eu apliquei o Biang, porque se deixar essa base secar muito, ela termina manchando a minha pele. Como essa base é um pouco líquida, ela precisa... um pouco não. Ela é até que bem durinha, mas o Biang, ele é mais compatível com uma massa um pouco mais forte. Pelo menos é o que eu senti aqui na minha pele. E com o restante que tem aqui, ó, na plaquinha, essa sujeirinha, e mais a sujeirinha que tá aqui na esponjinha, eu vou aplicar aqui na minha testa, com muito cuidado para não esbarrar na minha sobrancelha, porque senão... já viu. E aqui no meio da sobrancelha eu passo com um pincelzinho, só mesmo com a sujeirinha que tá aqui no pincel. E até onde dá, com o maior cuidado deste mundo, eu dou uma esfumadinha com a esponjinha. Agora eu já vou para o corretivo, e eu vou usar o mesmo pincelzinho, só que eu vou limpar aqui, ó, na toalha, que fica sempre aqui perto de mim. E eu vou começar pelo médio 2, também da Dazzle. A minha pele recebeu muito bem os produtos da Dazzle. Eu vou pegar aqui com o pincelzinho língua de gato, e eu vou começar a fazer aqui o meu... Esqueci o nome. Hoje eu tô afim de usar um outro corretivo também, esse aqui já é o médio 1, que ele é um pouquinho mais claro do que o médio 2. E eu vou aplicar mais aqui, ó, internamente. O bom desse corretivo é que ele é cremosinho, então ele não seca muito rápido. Você tem tempo de fazer o trabalho, assim, na paz, sem o Jesus, sem correria. Agora eu volto com a esponjinha, dessa vez com a parte bicudinha. Eu vou esfumar isso aqui. Pronto, e agora, sem demorar muito, antes que esse corretivo aqui dê uma secada, eu vou usar esse pincel aqui, ó, bem fofinho, e esse pó compacto aqui, que também é o médio 1 da Dazzle. E vou pegar aqui, ó, um pouquinho, sem tirar o excesso nem nada, eu vou aplicar aqui, ó. E vai parecer estranho agora, claro, principalmente porque tem 1kg de pó aqui. Mas eu sinto que todo esse pó aqui faz diferença, sim, na minha pele. Por mais que ela seja seca e, tipo, o franto, a pele é seca, não precisa de tanto pó. Mas o produto é molhado, então ele precisa de pó. Se eu não aplicar o produto suficiente, ele vai acumular do mesmo jeito, vai craquelar, vai ficar horroroso. E pra consertar toda essa cor aqui, né, pra uniformizar essa cor branca que ficou aqui agora, eu gosto sempre de fazer uma misturinha de dois pós também. Esse aqui é o pó solto, da linha Light Skin. E eu vou usar o médio 1, que é um pouquinho mais claro, e o médio 2, que é bem mais escuro, tem uma diferença até bem grotesca, né, entre as cores. Vou pegar aqui um pouquinho do pó, vou jogar aqui dentro da tampinha, e vou pegar um outro pó, que é o médio 2, e vou jogar aqui na tampinha também. E aí eu dou uma misturadinha assim, boba. E com um pincel bem fofão, eu vou pegar aqui, ó, dessa vez eu tiro um pouquinho do excesso, e eu vou aplicar primeiro pela parte onde não tem corretivo, só depositar, depois eu esfunço tudo. E aí sim, eu venho por todo o rosto fazendo movimentos circulares pra tirar todo esse pó que tá aqui em cima. E na testa eu sempre ponho um pouquinho de nada, porque a testa é onde mais acumula produto aqui no meu rosto. Então eu passo mesmo, só sujeirindo o pincel praticamente, e vou esfumando esse pó que eu joguei aqui. Agora eu vou trazer sombra de volta pro meu rosto, que ficou uma tela em branco, né? E eu vou usar o Photoshop Contorna e Define, também da Dezel, gente. A maioria dos produtos aqui que eu uso é da Dezel. E essa é a cor de número 2, e eu vou aplicar com um pincel assim, fofinho, ó, de blush mesmo, e eu vou pegar as duas cores aqui, ó, dar uma batidinha, porque esse aqui é pigmentado que só, e vou começar a contornar. Batidinha também. E aqui do lado eu quase nunca faço nada, eu só dou uma esfumadinha, ó, pra fazer essa ligação aqui, ó, das têmporas com a testa. Eu tenho uma papadinha, né? Uma papadinha chata, muito chata, e eu preciso sempre contornar essa parte aqui embaixo. Pro meu queixo ficar bem mais definido, eu sempre faço essa definição aqui, ó. Pego o pincel e faço uma linha reta aqui, ó, do final da minha costaleta até o finalzinho do meu queixo aqui, ó, da mandíbula. Depois eu sigo reto aqui pelo meu queixo, mais ou menos até a altura da boca, ó. Isso aqui já deixa o queixo bem quadradão e definido. Olha a diferença desse queixo aqui, que tá bem mais arredondado, e esse lado aqui, que tá bem mais definido, um formato de uma mandíbula mais retinha. E o nariz eu gosto de contornar com esse pincel aqui, ó, que ele é mais retinho, mais firme, e eu pego aqui um pouquinho, tiro bastante o excesso, e faço a marcaçãozinha aqui, ó. E pra esfumar isso aqui, eu venho com outro pincel, que é um pincel mais fofinho, ó, e limpo, e venho só esfumando essa marcação aqui pra não ficar muito grossa, muito grotesca. E eu gosto sempre de trazer um ar mais molhadinho pro meu rosto. Então eu tô usando muito esse Beauty Glow aqui, também da Dezel, ele é um iluminador cremosinho. Ele tem três cores, tem o rosê, que ele é rosadinho, né? Tem o dourado, e tem o gold. Ultimamente eu tô usando muito o dourado, mas eu vou usar o gold hoje. Aí eu pego aqui, ó, com o dedo mesmo, e o que eu faço é depositar aqui, e depois vim com o dedo limpo e esfumar. Bem em cima do ossinho, que fica aqui pertinho do olho. E ele dá, tipo, um acabamento muito sutil. Fica muito discretinho, eu acho muito fofinho. Quem chega perto de você, vê que você tá com uma pele, tipo, com um glow bem bonito, mas não fica tão fortão, sabe? Eu também gosto de aplicar muito aqui, ó, na pontinha do nariz, e aqui em cima, bem na curvinha do nariz. E aí eu subo um pouquinho aqui pra testa, ó. Fica muito discretinho. E também passo aqui, ó, no arco do cupido. E aí, por cima desse iluminador em creme, eu gosto de aplicar sempre um em pó. E eu vou aplicar hoje esse aqui, ó. Eu não sei o nome dele, eu joguei toda a descrição fora, então me perdoem. Ele é douradinho, tá? Ele é um dourado... meio... Isso aí, em douradinho. E eu gosto de aplicar com um pincelzinho assim, ó, que me dá um pouco mais de precisão. E eu vou pegar aqui um pouquinho do produto, ó. Pegar um pouquinho do produto, tirar o excesso e colocar aqui, ó. E olha só como é que ele fica bem bonitão. E eu termino de aplicar nas partes onde eu também apliquei anteriormente o iluminador. E aí, pra dar uma uniformizada aqui nesse glow todo aqui, eu venho com um pincelzinho, o mesmo pincelzinho do contorno, só que só com a sujeirinha. E vou dando aqui, ó, uma espalhada. E tá uma pele, tipo, bem iluminadona, né? Tá bem glow. E por isso, eu vou usar o meu bronzer favorito da vida, que eu gosto de usar muito, como o blush. Eu vou pegar aqui com um pincelzinho, ó, e vou só aplicar na maçã do rosto, ó. E ultimamente, tô gostando muito de blush mais rosado. Então, por cima desse bronzer, eu vou aplicar esse blush aqui, ó, que é o Cherie, da Dezel. E eu vou pegar só um pouquinho, porque ele é muito pigmentado. Vou tirar o excesso. Só dá um tapinha aqui, ó. Nada demais, ó. Pronto. E é isso. De pele é isso que eu faço. nada mais. Nada menos. E agora, pra dizer que eu não fiz nada, eu vou só finalizar essa maquiagem aqui, bem basicona, e daqui a pouco eu volto. Pronto, gente! Prontinho! Maquiagem finalizada. só ainda não encontrei um jeito pra deixar esse cabelo, assim, bonito, sabe? Ele fica meio ainda indefinido. E é assim que normalmente eu faço a minha pele. Isso, tipo, uma pele pra ir pra igreja, pra ir pra uma festa. Dia a dia eu faço qualquer coisa. Mas a minha pele mais produzida é essa aqui. E eu amo o resultado final. E não craquela, não acumula, fica perfeito a noite inteira, a festa inteira. Bom, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal. E não esquece de ativar as notificações, porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai assistir de primeira mão. Também não esquece de dar o gostei aqui pra mim. Seu gostei é muito importante, porque toda vez que você clica muito no gostei, eu percebo que você gostou desse tipo de vídeo. E eu vou procurar sempre trazer mais vídeos como esse. Também me segue nas redes sociais, Franciane Souza é o meu Instagram. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!